Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo E hoje a gente é fazendo um tour pelo celular Personalizado Porque eu já fiz personalizando o celular E agora eu vou estar fazendo um tour por ele personalizado E se você quiser ver esse vídeo, deixe seu like Me inscreve aqui no canal, ative o sininho E bora lá Bom gente, começando nessa primeira página A gente pegou um papel de parede De girafinha Né, Davi? Eu esqueci de avisar, mas ele está no vídeo, né? Cheguei Ele está no vídeo aqui comigo E bom A gente pegou esse fundo de girafinha Junto com essa girafinha Veio esse reloginho Esse reloginho Marrom, com verde e amarelinho Aí a gente pegou Esse outro relógio branco e preto E ficou muito legal, né? Ficou muito legal Aí a gente baixou uns ícones, gente Muito fofos Olha só Os aplicativos ficaram Com uma manchinha amarela ao redor deles, né? Muito fofo E olha só O Kiki mesmo Ele ficou com um barquinho O relógio ficou com esse Uma âncora, né? Como se fosse o ponteiro do relógio Aqui nos ajustes tem um chapéuzinho de marinheiro Aqui em galeria É tudo de marinheiro, né? É, praticamente tudo a ver com o mar Aqui em galeria temos Aqui, ó Em galeria Tem Uma ilha Ficou uma ilha, né? Com uma arvorezinha Aqui em relógio Aqui em relógio não é Como é que diz? Telefone É, telefone Ficou uma boia E a câmera Ficou essa câmera muito fofa Que não dá pra mostrar Por causa do Do negocinho do pincel Mas olha só Ficou uma câmera muito fofa E o Google continuou o mesmo Opa Bom Indo pro outro lado aqui, né? Aqui nós temos os primeiros aplicativos Que ficaram com a manchinha amarela Aí aqui nós temos Contatos Que é um óculos de sol com sol Calendário Que é uma roupa É, a causa inflada De boia Tarefos Tá aqui só uma folhinha Com um certinho Música Ficou a nota de música mais fofinha Calculadora Ficou a mesma coisa Só que com a manchinha amarela E-mail Ficou um aviãozinho Legal, né? Um aviãozinho Gravador de áudio Ficou esse microfone mais fofo E rádio FM É um farol soltando um somzinho É, aqui em gerenciar Temos Centro de atualizações Que ficou só mais fofinho mesmo A administração de arquivos A mesma coisa O Smart Doctor, gente Ele ficou um golfinho O LG Mobile Suite Ficou uma Uma melancia E os aplicativos desinstalados Ficou Essa bolinha aqui Uma bola isso aí? Não, é um mapa Um negócio de mapa Porque olha o X ali Não, esse X é de É do X de aplicativos desinstalados Ficou esse desenhozinho Que eu não sei dizer bem o que é Né, pessoal? Bom Aqui em serviços Temos o LG Smart World O Smart World LG Que ficou um planetinho Mais sofinho Remote Call Service Que Eu não tinha olhado Como era o ícone dele Mas ficou mais bonitinho E mensagem de informação Também ficou só mais bonitinho mesmo Aham Recomendado O Facebook e o Instagram Ficou só Com a manchinha amarela E o LG O Icam E o LG Tink Ficaram também a mesma coisa Só com a manchinha amarela Tudo com a manchinha amarela É Aqui São só os aplicativos Que a gente usa Que também só ficaram Com a manchinha amarela Tudo com a manchinha amarela Gacha Clube ali É Gacha Clube Os joguinhos O Kine Master E essas coisas, pessoal É Eu gosto muito de Sonic Aqui ficou tudo assim, gente Ficou assim, né? Gente Não pode falar isso Que eu gosto muito de Sonic E eu E eu Eu fico correndo Todos os dias Fiquei fingindo Que eu tô correndo Igual o Sonic É verdade Mas bom, gente Olha Esse foi o vídeo, tá? Um beijo pra vocês Manda beijo Beijo Tchau Tchau, gente